Fala pessoal, tudo bom? Gente, hoje eu vim aqui mostrar uma caixa da Natura Show pra mim, um pedido que eu fiz esses dias, na verdade, pra live desafio, tá gente? Porque acabou muita coisa em casa e tem que repor pra ter live, né? Senão não tem mais live, né? Caso você queira comprar alguma coisa da Natura, entra aqui, tem o link do meu espaço de tal, aproveite promoções, lançamento, cuponzinho de desconto que eu deixo lá e tudo mais, certo? Vou abrir aqui pra mostrar pra vocês, mas antes, se inscreva no canal, deixa o like pra ajudar e compartilha o vídeo que ajuda muito, beleza? Deixa aqui nos comentários se vocês gostam ou não gostam da dona Natura. Eu amo, olha isso aqui, ó, vem cheio de presente, gente. Que demais! Primeiramente, vamos abrir isso aqui. Isso aqui é um presente da fusão da Natura com o Avon aí, né? Natura e Avon, e eles mandaram esse presentinho aqui pra todas as consultoras, eu acho, que revendi Avon, tá gente? Gente, eu, no caso, eu revendo Avon e Natura já, mas ganhei. Deixa eu ver o que que vem aqui. Pode abrir e sorrir, catálogo da Avon, catálogo da Avon e catálogo da Natura. Então, se você é revendedor só da Avon aí, com certeza você vai receber isso aqui, porque agora você vai poder vender Natura e Avon, né? Deixa eu ver aqui o que que é isso aqui. Mas tá falando do pranto de crescimento, um monte de negócio aqui, tá gente? Então é isso. E junto veio, deixa eu ver aqui, um batom ultramatte na cor nude rose. Aí, gente, veio muitas amostras, como sempre, né? No pedido da Natura, sempre vem muitas amostras. E o que eu pedi? Eu pedi caixinha de sabonete, tá gente? Eu estava muito curioso nas caixinhas, porque eu não peguei lá no digital, eu não esperei entrar no... No consultoria, ó. Peguei todo dia, toda noite. Uma eu vou usar e peguei mais pra vender. Cheirinho bom, fresquinho, parece, sabe? Não é nada daqueles doces, enjoado. Então, ó, peguei uma caixinha, duas, três, quatro, cinco, seis, sete, oito. Eu peguei oito caixinhas, todo dia, toda noite, então, pra live de desapego, tá? E peguei Ilia completa, tá gente? Ó, peguei um, dois, eu peguei, eu tinha pegado, acho que sete Ilias completa, ó, três. Vendeu tudo na última live de desapego, então, peguei mais. Peguei mais quatro pra dar pedido mínimo aqui. E, gente, daí vem algumas coisas aqui na minha caixa, que é presente de destaques, destaques 2023, tá? Ó, aqui, Natura fala assim, ó. Celebre a sua melhor fase. A cada ano que passa, você tem a oportunidade de viver uma nova versão sua. Em 2023, por meio dos destaques Natura, te propomos a viver o melhor de todas elas. Nós inspiramos nas fases da lua e te convidamos a fazer o mesmo para que, assim, possa florescer, se destacar, cuidar com carinho de si e, então, poder escolher os frutos de seu trabalho. Ao chegarmos na metade da edição de 2023 do programa, podemos dizer que não poderíamos estar mais orgulhosos de ver sua trajetória e cada uma das fases que você já superou para chegar até aqui. Continue se dedicando aos destaques Natura e acompanhando o seu desempenho pelo HotSite. Abraços, time desertivo e celebração. Certo, gente? Então, ó, mandaram uma caixinha todo dia, toda noite, né? Daquele sabonete massageador. Mandaram um hidratante todo dia, toda noite, de pote. Que eu, particularmente, gostei mais desse do que daquele de 400ml, tá, gente? Mandaram o concentrado relaxante, que eu acho que é um perfume, né? Sólido. Nunca vi isso aqui. Cheirinho delicioso, para quem gosta. E mandaram o aromatizador de ambiente. Certo, gente? Eu jurava que era Boris Precht esse negócio aqui, né? Mas, enfim. Gente, que delícia. Eu não tinha sentido isso. Ai, que coisa deliciosa. Eu amei. E é isso, então. Poderia ser um Boris Precht da Natura. Mas, enfim. Caso você queira comprar alguma coisa, então, entra aqui, ó. Tem o link do meu espaço e tal. Aproveita as promoções. Tem promoções de toda linha, todo dia, toda noite. Aproveite ainda lá, aproveite mais o que eu dou desconto lá, certo? Deixe aqui nos comentários o que vocês acharam, então, dos presentes, né? Da caixa. Fiz o pedido mínimo, vem bastante presente, como sempre. Natura, obrigado. Certo, gente? Deixa o like no vídeo e curtir. Se ainda não me segue no Instagram, não tchau aqui no bloco de uma ação. É Silso Santos, é The Line Oficial. Segue lá. E até a próxima, então. Tchau.